Você foi embora Mas está comigo Sinto e respiro teu amor Com um triste suspiro Chega a noite Sinto saudade de nós dois Eterno romance, eu e você E nunca, nunca mais vou te esquecer Entre o mar e uma estrela Seu amor sempre correndo em minhas veias Vou acender algumas ferras Para perguntar a Deus quando regressas Nada tem mais sentido Nem essa vida Se você não está aqui Sinto tanta saudade Vivo sofrendo É tão imensa Essa paixão Te amo ainda mais e sem rancor Te amo ainda chorando Entre o mar e uma estrela Seu amor sempre correndo em minhas veias Vou acender algumas ferras Para perguntar a Deus Quando regressas Entre o mar e uma estrela Seu amor sempre correndo em minhas veias Seu amor sempre correndo em minhas veias Vou acender algumas ervas Para perguntar a Deus quando regressas Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar Sei que acaba voltando, vem logo me procurar Mesmo que fique com outras tentando me esquecer Sei que acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar Não adianta me esquecer Sei que acaba voltando Vem logo me procurar Mesmo que fique com outras tentando me esquecer Sei que acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração E o nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O meu 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 coração Apesar de te amar, peito maluca Existem coisas que não dá pra suportar Todo dia você chega tarde em casa Não dá carinho e só pensa em brigar Até o jeito de você falar comigo Me entristece, me magoa e faz chorar E as marcas de batom na sua roupa Estão dizendo que esse amor pode acabar Você precisa mudar Você precisa mudar Você precisa mudar Você precisa mudar De pressa, senão vou te deixar Você precisa mudar Você precisa mudar Você precisa mudar De pressa, senão vou te deixar Você precisa mudar Por um instante Seu importante pra quem ama Entregar Qualquer dia você vai Chegar em casa Você precisa mudar Você precisa mudar Você precisa mudar Você precisa mudar, você precisa mudar de prensa Senão eu vou te deixar Você precisa mudar, você precisa mudar Eu preciso dizer que não Não existe outra saída Pra esse amor de nós dois Pra esse amor que acabou Com a minha vida Eu preciso dizer que não Não existe outra saída Pra evitar essa dor Pra evitar o rancor Desse amor que termina Estou vivendo de adeus Um velho amor Perdeu o abrigo E estou Buscando valor Em outro amor Mas eu duvido Eu duvido Por que Se eu te perder Se eu te perder Me sinto morrer Por dentro Que será de mim Viver De sofrimento Mais uma vez Mais uma vez Sangrar Meu coração Meu coração Chora por ti Estou 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 Vivendo de adeus Vivendo de adeus Vivendo de adeus Um velho amor E sinto morrer E sinto morrer Por dentro Que será de adeus Que será de mim Viver Viver De sofrimento Que será de adeus Mais uma vez Mais uma vez Sangrar Mais uma vez Sangrar Mais uma vez Mais uma vez Meu coração Chora por ti Meu coração Meu coração Chora por ti Meu coração Chora por ti A CIDADE NO BRASIL Fazendo tanto tempo que eu não te vejo Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia desses a gente se encontra Pra falar do passado e do que ainda existe Que saudade de você Que saudade de você Às vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia Nosso amor era grande, só existia um caminho Um dia sem dizer a razão Você foi embora Não quis nem saber Eu fiquei tão sozinha Que saudade de você Que saudade, saudade, saudade de você Que saudade de você Mas ainda resta esperança de você voltar Que isso aconteça Eu vivo pedindo Quero nesse dia esquecer Esse tempo sofrido Mostrar meu sorriso Ver você sorrindo Que saudade, 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 saudade de você Que 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 saudade de você Meu coração tá sofrendo Meu consolo é chorar Fui gostar de uma mulher Que não pode me amar Ela é comprometida Não consigo conformar Mulher, mulher Perdição da minha vida Está sendo essa mulher Essa mulher que adoro Não posso te esclarecer Não posso te esclarecer Primeira vez que te vi Meu coração Seus olhos brilhar Não posso te esclarecer Vida está sendo essa mulher Vida está sendo essa mulher Não posso te esclarecer Não posso te esclarecer Não posso te esclarecer Só para amar Só para amar Só para amar Só para amar Foi Deus Foi Deus que fez você Foi Deus Foi Deus que fez o amor Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sopra os seus cabelos Foi Deus que fez o orvalho Que molha o teu olhar Foi Deus que fez a noite E um violão Foi Deus que fez a noite Foi Deus que fez a noite Foi Deus que fez a noite Somente para amar Só para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez a noite Foi Deus que fez a noite O seu olhar Cadê o seu olhar? Cadê o doce do seu beijo? O toque no meu corpo Saciando meus desejos Seu sorriso de menino No meu jeito de mulher Esse amor que me domina E faz de mim que vem quer Cadê a alegria Estampada Estampada no meu rosto Já tentei outra saída Mas não sei Pra onde vou Eu lutei Fiz mais que pude Pra sair da solidão Eu só sei Que te preciso Pra salvar Meu coração Volta Por favor Estou pedindo Volta Essa dor Que estou sentindo Volta Pelo amor Por meu amor Por piedade Não aguento Eu tô morrendo De saudade Volta Por favor Por favor Por favor Estou pedindo Volta Essa dor Que estou sentindo Volta Pelo amor Por meu amor Por piedade Não aguento Eu tô morrendo De saudade De saudade Cadê a alegria Estampada 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 No meu rosto Já tentei Outra saída Mas não sei Aonde vou Eu lutei Fiz mais que pude Pra sair Da solidão Eu só sei Que te preciso Pra salvar Meu coração Volta Volta Por favor Estou pedindo Volta Volta Essa dor Que estou sentindo Volta Volta Pelo amor Por meu amor Por piedade Por piedade Não aguento Eu vou morrer De saudade Volta Volta Por favor Por favor Estou pedindo Volta Volta Essa dor Que estou sentindo Volta Pelo amor Por meu amor Por piedade Por piedade Não aguento Eu tô morrendo De saudade Volta Volta Por favor Por favor Estou pedindo Volta Volta Essa dor Que estou sentindo Volta Volta Pelo amor Por meu amor Por meu amor Por piedade Não aguento Eu vou morrer De saudade Volta 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 Por favor Por favor Estou pedindo Volta Essa dor Que estou sentindo Que faz a gente sofrer Quando perde um grande amor Saudade é um terror No peito é triste a dor Que invade o coração A vida vira um desespero E o amor verdadeiro é só recordação A vida vira um desespero E o amor verdadeiro é só recordação Quando o amor vai embora Saudade espera e magoa Quem ama não esquece Badece e chora à toa Quem ama não esquece Badece e chora à toa Quando o amor vai embora Os olhos virão a voa e a felicidade voa Boa, boa e a felicidade voa Boa, boa Quando um grande amor se vai, no rosto o canto cai A gente chora e não vê Tristeza, mágoa e solidão machuca o coração e faz a gente sofrer Quando perde um grande amor, saudade é um terror No peito é triste a dor que invade o coração A vida vira um desespero e o amor verdadeiro é só recordação A vida vira um desespero e o amor verdadeiro é só recordação Quando o amor vai embora, saudade pele magoa Quem ama não esquece, padece e chora à toa Quem ama não esquece, padece e chora à toa Quando o amor vai embora, os olhos virão à toa E a felicidade voa Boa, boa 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 Quando o amor vai embora, saudade pele magoa Quem ama não esquece, padece e chora à toa Quem ama não esquece, padece e chora à toa Quando o amor vai embora, os olhos virão à toa E a felicidade voa Boa, boa e a felicidade boa Boa, boa e a felicidade boa Boa, boa e a felicidade boa Boa, boa Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo Tem sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo, I love you baby Me faz lembrar você, gastando todos os seus Só pra me dizer, eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança E ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom, tão bom Te amar é tão bom Tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém, mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito, teu carinho, teu calor Só você, amor Que me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo, I love you baby E eu queria tanto nesse instante ter você Só pra te dizer, eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança E ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Te amar é tão bom Tão bom, tão bom Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amo demais Te amar é tão bom 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 Todo meu, sua, toda sua Juntos, esta noite Quero te dar todo meu amor Toda minha vida Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo E o meu sangue perde por você Você me enlouquece Você é o que quero Eu sou prisioneira Prisioneira desse seu amor Toda minha vida Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo E o meu sangue perde por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo E o meu sangue perde por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo E o meu sangue perde por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo E o meu sangue perde por você Deixe tudo como está Faz de conta Faz de conta que não vai Embora De nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania de amar Igual a mim Por maior que seja a queda No amor jamais se entrega Quando chega o fim Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer um pouco ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando o que não sou Querendo outra em meu lugar Deixe tudo como está Não precisa arrumar A casa Lá sem pressa de voltar Tenha espaço pra soltar As suas asas Não lamente Não lamente a nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente Imaginou Foi tão linda no começo Mas depois virou da vez E tudo terminou Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer um pouco ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando o que não sou Querendo outra em meu lugar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando o que não sou Querendo outra em meu lugar doe